Governo decide, no 12 de novembro, mudar o nosso nacional da juventude, que comemora o nosso massacre em Santa Cruz, no nosso nacional da juventude. E a Portal, Gabinete, Primeiro-Ministro, na Rádio, Televisão Timor-Leste, Empresa Pública Acesso, se o Governo da Ormata-Nrua, que comemoração do nosso massacre em Santa Cruz, no nosso nacional da juventude, que comemora o nosso massacre em Santa Cruz, nos exigindo este governo. E comemoração do nosso nacional da juventude. E comemoração do nosso antigo mudas, Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Legendas Pedro Ribeiro Carta